Música Todos juntos sem parar E a 100% Vamos ficar Amém Os cinco passos que nos Marcou A PR não pode esquecer Fazendo DTS Vou a cada Conhecer Os cinco passos que nos Marcou A PR não pode esquecer Fazendo DTS Vou a cada Conhecer Trabalhamos Trabalhamos E ligados Somos partilhão Quem quiser Dessegurança E o tempo Cada um da mão no seu parceiro Vamos juntos, vamos juntos Tempo passar E com eles caminhamos Todos juntos sem parar Vida a 100% Vamos ficar Trabalhamos Uma vez Uma vez Trabalhamos E ligados Somos partilhão Quem quiser Dessegurança E o tempo É a mãe Podemos Passar E com eles Trabalhamos Todos juntos sem parar Vida a 100% Vamos ficar Cinco passos que nos Marcou A PR não pode esquecer Fazendo DTS Vou a cada Hora em si Cinco passos que nos Marcou A PR não pode esquecer Fazendo DTS Vou a cada Pela mão Vida a 100% Gente Oh, my God.